Música Nesta quinta-feira, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, apresentou um panorama sobre a economia brasileira no Atlantic Council, um centro de pesquisa que trata de relações internacionais e tem sede em Washington. Depois, em conversa com jornalistas, Meirelles falou sobre a reforma da Previdência. Para ele, as mudanças no relatório do projeto, que será votado na Câmara dos Deputados, não comprometem o ajuste fiscal. Vai dar um benefício fiscal de cerca de 76% da proposta inicial. Evidentemente que esses são números extremamente imprecisos. Nós estamos falando agora de uma proposta que ainda não foi aprovada. Qualquer mudança pode variar um pouquinho para mais para cima. Está dentro daquilo que planejamos e com que trabalhamos. Portanto, no momento, está bem. Agora, o que nós temos dito é que estamos muito próximos, se não estamos lá, do limite onde a reforma da Previdência terá uma duração de longo prazo. Porque isso é importante. Uma reforma da Previdência que esteja aqui para durar. Para que não seja necessário daqui a poucos anos estar se falando de novo numa reforma da Previdência. Uma reforma da Previdência sustentável. O ministro também disse que o período de protestos mais intensos contra a reforma já passou. Já está se chegando, de fato, a um movimento onde a reforma já está andando normalmente. As diversas partes já tiveram oportunidade de se manifestar. Eu acho que a manifestação é positiva, é parte da democracia. A violência é condenável. Ou a destruição do patrimônio público. Meirelles falou ainda que a retomada econômica no Brasil será gradual. Mas que o país deve chegar ao final do ano, crescendo a uma taxa forte. A nossa expectativa é que nós tenhamos em 2018, portanto, um crescimento mais forte do que o esperado. Portanto, 2016 foi menos 3,6. 2017 mais meio, de novo, na ponta 2,7, do começo até o final. Em 2018, um crescimento que nós esperamos seja acima do que seria o potencial, porque tem capacidade ociosa. Portanto, ao redor de 3 ou mais. E para os anos seguintes, esperamos também um crescimento maior, aí como já, como resultado das reformas que estão sendo feitas no Brasil. E para os anos seguintes, esperamos também um crescimento maior, aí como já, 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 como já,